Quer saber o que vai rolar de entretenimento e oportunidades na UFIS? Confira então a agenda de hoje. Estreou no Cine Metrópolis o filme brasileiro Arábia, de Afonso Shoa e João Dumans. O filme foi exibido em mais de 40 festivais pelo mundo e recebeu boas críticas internacionais. Os ingressos custam 10 reais a inteira, servidores da UFIS pagam meia entrada e os estudantes da UFIS assistidos pelo ProAIS não pagam. O Teatro Universitário recebe nos dias 20, 21 e 22 a peça Minha Vida em Marte, com Mônica Martelli. A obra é uma continuação da comédia Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Na sexta-feira e no sábado o espetáculo acontece às 9 da noite e no domingo às 6 horas. Os ingressos custam a partir de 60 reais a inteira e podem ser adquiridos pelo site todos.com.br. Lembrando, servidores da UFIS e estudantes pagam meia entrada. A Pró-Reitoria de Graduação lançou o edital para o curso Letras e Libras, com ingresso para o segundo semestre de 2018. Este curso não tem ingresso pelo SISU, porque a seleção inclui testes de habilidade específica. As inscrições vão até 26 de abril. Acesse o site ccv.ufis.br e saiba mais. O grupo de estudo Cultura, Audiovisual e Tecnologia realiza no dia 26 de abril o seminário Entretenimento Pós-Industrial, Novas Subjetividades em Rede. O evento terá como debates Cultura de Fãs, Youtubers Femininas, Culturas Transmidas. E ele acontece no auditório dos Centros de Artes no Semune 4, do campus de Goiabeiras. Já no CCHN, acontece nos dias 26 e 27 de abril o segundo Seminário de Estudantes Geografia UFIS, trazendo o tema Por uma Geografia Ativa Unida em Tempos de Retrocesso. A programação conta com a apresentação de trabalho científico dos estudantes, palestras e mesas redondas. As inscrições para ouvintes serão realizadas no dia do evento, que é aberto para toda a comunidade. Bem, a agenda de hoje fica por aqui. Para enviar sugestões, é só encaminhar um e-mail para tvufis.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto